O Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças bovinas. A Bolívia possui em torno de 10 milhões. Os brasileiros inserminam cerca de 13%, enquanto 6% dos bolivianos utilizam a técnica. Os pecuaristas bolivianos se inspiram nos pecuaristas brasileiros. Por isso, muitos dos nossos técnicos trabalham por aqui. Esse é o caso do Marciel. Ele é mineiro e há dois anos está fazendo inúmeras mudanças nas cinco fazendas da Monterrey Agropecuária. Eu fiz mudança na questão do manejo e qualidade de matrizes. Descartei algumas matrizes que eu vi que não tinha condição para ir até F. Simplificamos a questão da mineralização também, que estava um pouco defasada, vacuna reprodutiva. E manejo de potreiro também, mudamos o lugar de piquete. E implantamos matriz que estava adaptada para ir até F. Técnico em reprodução bovina, Marciel colocou em prática a inseminação artificial em tempo fixo em uma das propriedades do grupo, a Monterrey, no município de San Javier. Antes da IATF, o índice era de 30%. Com a técnica, passou para 76%. A vantagem da gente trabalhar aqui na Bolívia é que o boliviano acredita muito no nosso potencial, muito no nosso trabalho, nos dá muita condição para trabalhar. E eu na Agropecuária Monterrey, então tenho todos os recursos que eu necessito para desempenhar um trabalho de resultado aqui, acreditam no meu trabalho, a empresa acredita em mim. Então por isso já estamos fazendo um trabalho de sucesso, por ter o privilégio de ser brasileiro. E já que os brasileiros inspiram os bolivianos, é claro que os produtos de uma empresa de origem brasileira são referência aqui no país. Eu sou suspeito para falar que já trabalhava com ourofino no Brasil e por isso a prioridade hoje é trabalhar com ourofino aqui, porque os meus resultados lá foram maravilhosos e também não tive outra diferença aqui na Bolívia. A equipe da Totalpec leva a linha de reprodução ourofino para dentro da porteira com toda a orientação para o produtor. O mercado para a IATF na Bolívia tem crescido bastante, ainda tem muito por crescer, muito por se desenvolver. A linha da ourofino tem sido muito importante, a gente faz toda a parte de assessoramento técnico com os nossos clientes e a intenção é justamente essa, fazer crescer mais, desenvolver melhor o mercado, desenvolver mais a nossa linha dentro do mercado e gerar mais rentabilidade para o produtor. A inseminação artificial em tempo fixo está promovendo a produtividade na Bolívia, no Brasil, em todo o mundo. A nossa empresa levanta a bandeira dessa tecnologia. Para saber mais sobre a IATF, acesse esse site que está aparecendo na sua tela.